Imagina um lugar onde você é reconhecido, valorizado, onde aprende as lições mais importantes da vida, onde é incentivado a ser melhor a cada dia. Imagina um lugar onde tem cuidado, confiança e admiração pela sua jornada. Assim é o colo de mãe. Lugar onde encontramos apoio nos momentos mais importantes da vida. Admiração e um legado de amor que transcende gerações. E disso a Unipar entende. Neste Dia das Mães, celebremos esse lugar único e especial, onde o cuidado, a confiança e a admiração se encontram. Em cada braço, em cada olhar, em cada lugar. Uma homenagem da Unipar para todas as mães.